Salve meus amigos, seja bem-vindo, cara, nesse vídeo, olha aí, a gente vai para o tutorial do Sohei, o novo herói em For Honor, exatamente. Antes, já deixa um like para fortalecer, segue a gente nas redes sociais e vamos ao que interessa. Sohei faz parte da facção dos Samurais, trouxe consigo sete armas, entre elas a principal, olha aí, é a Kama Yari. Esse herói é classificado como difícil e jogando com ele você poderá e deverá usar todas as armas no combate, isso para que você consiga chamar o golpe fatal que dá quase hit kill. Bom, a gente vai chegar lá, antes vamos para os talentos do nosso herói. A primeira feat que ele trouxe consigo, baixa as defesas do seu oponente, porém há outras como reanimação rápida, pulmões de ferro. Na segunda feat a gente tem o aplacador de almas, consuma todas as almas para se curar totalmente, requer seis almas. Com essa segunda feat você sacrifica a possibilidade do hit kill para se curar totalmente, é bacana. Vamos para a terceira feat, a que confundiu muita gente, afinal para que serve? Essa terceira feat é o poder auxiliar. Você só conseguirá usar essa terceira feat tendo todas as almas em mãos, ou seja, com elas você consegue empreender mais dano contra os seus adversários. Porém há outras como o duro de matar, que repõe suas energias e o três passar. Bom, a quarta feat é bacana, ela te entrega todas as almas, legal né? E ainda tem show de flechas, regeneração. Cara, é o seguinte, o nosso herói é classificado como difícil e não é por acaso. Isso porque é um herói trabalhado na estamina. Como você pode ver, ele tem várias vantagens. Dentre elas, as principais são resiliência, instinto sangrento, força e foco. Porém também há caçador de cabeças, devorar, égide e escudos de pé. Bom, e durante a jogatina muitos players trouxeram dúvidas no chat. A molecada perguntou, e aí nervoso, qual é a proporção do dano gerado com a terceira feat ativa? Exatamente. Para saber disso, a gente precisa estar com as almas no bolso. Então vamos lá. Eu ativei a quarta feat, como você pode ver, e a terceira feat está piscando, sinalizando que ela está ativa. A terceira feat, inclusive, é passiva, ativa-se automaticamente. O que a gente vai fazer agora é entender a proporção desse dano. Lembrando que esse herói não tem os primeiros ataques leves, como todos os outros heróis em For Honor, que são 12 no primeiro ataque. Ele dá bem menos. Porém, isso com a terceira feat ativa muda. Vamos dar uma olhada no dano com o zone ataque, com o guard break, com ataques de esquiva, com ataques sobre a cabeça, que tem perseguidor. Olha lá. E também com especial. Bom, daqui a gente parte do princípio de que o nosso herói possui dois hits de ataque, nos ataques leves e nos ataques pesados. Porém, esses movimentos não podem ser combinados como em outros heróis em For Honor, que na sua maioria, ao usar o primeiro ataque leve, você chama o segundo pesado finalizador, que sim, preende mais dano. Mas no Sorrey, isso não é possível. Daqui a gente passa a entender o que fazer, então, com os ataques que ele trouxe consigo. Nas animações, você consegue observar que o primeiro ataque leve gera 9 de dano e o segundo ataque leve gera 6. No entanto, há uma característica em meio a tudo isso, que é o Enhanced, são os ataques aprimorados. Ao atacar o seu adversário, você consegue observar que ele é impulsionado para trás e as suas ações não param. Isso porque esses ataques são ataques aprimorados. E esse aprimoramento está no primeiro ataque leve. No entanto, o segundo ataque, você consegue observar que sim, o nosso herói não consegue continuar as suas ações. Então, o Sorrey, nos ataques leves, consegue impor pressão. A gente também consegue observar que o segundo ataque leve, por cima, tem perseguidor. E, variando de posição, de movimento, você consegue também variar de armas. Como, por exemplo, o lado em que você ataca. É, e vale lembrar que o nosso herói possui três ataques imbloqueáveis, que vêm sempre após um ataque pesado. E que cada ataque imbloqueável utiliza uma arma diferente e empreende um dano diferente. Assim como, também, hemorragia nos ataques pela direita ou pela esquerda. Exatamente. Bom, vamos então conhecer a proporção desse dano. O primeiro ataque imbloqueável pela direita gera 18 de dano. O segundo ataque imbloqueável pela esquerda gera hemorragia e, olha lá, o seu adversário vai perdendo vida gradativamente. Já o terceiro ataque imbloqueável, que é sobre a cabeça, gera 20 de dano e nada mais que isso. É, e o nosso herói também possui bash ataque. E é com bash que você consegue garantir a punição de golpe leve, pela direita, pela esquerda ou por cima. E que gera 11 de dano, olha lá. É com zone ataque que você também gera as maiores combinações do jogo. Por exemplo, zone ataque imbloqueável ou mesmo zone ataque e ataque perseguidor no segundo golpe leve. E você também pode chamar o zone ataque para a finta suave. Com zone ataque você também consegue combinações com ataques fora da postura. Por exemplo, ataque em corrida, zone ataque, que inclusive vem com hiper armor. Bom, o zone ataque também pode ser combinado com os combos. Olha lá, ataque em corrida, zone ataque imbloqueável, finta suave para o GB. Gostou? Legal, né? E é no GB em que tudo acontece no Sorrey. Por exemplo, o Sorrey oferece aquela relação risco-recompensa. Jogando com o Sorrey, você vai ter que escolher entre chamar as almas para usar o hit kill. Ou punir mais e melhor para eliminar mais rápido o seu adversário. Isso por quê? Durante guard break, punindo com ataque pesado, você consegue 3 punições e cada punição 3 de dano. Se for com os ataques pesados ou com golpe leve. No entanto, ele usa armas diferentes e você consegue chamar o hit kill mais rápido. Agora, se você quiser punir severamente o seu adversário, durante o guard break você deverá usar o zone ataque. O zone ataque gera 24 de dano dentro do GB. Bom, daqui a gente vai para a máxima punição sem vigor usando o Sorrey. Para isso, a gente vai ativar o Pelry e entender o que o nosso adversário consegue defender ou não. Olha lá, arremesso sem vigor, ataque imbloqueável com garfo pela direita. Conectou, arremesso sem vigor, ataque imbloqueável pela esquerda, nosso adversário conseguiu defender. Arremesso sem vigor, ataque imbloqueável por cima e o nosso adversário conseguiu defender. Essa é a máxima punição sem vigor. Bom, daqui a gente vai para o All Splat e entender qual é o maior dano no arremesso contra uma barricada. No All Splat você consegue 23 de dano punindo pela direita, 23 de dano punindo por cima e olha lá, 23 de dano punindo pela esquerda. Indifere o lado, o dano é o mesmo. Bom, em uma avaliação rápida do que é o nosso herói nos campos de batalha, eu posso te dizer, sem dúvidas, que ele não é um bom herói ofensivo. Isso porque ele não tem suporte nos equipamentos, que são os talentos e vantagens, tampouco nos próprios movimentos. Nosso herói é bem limitado com apenas dois hits, nos leves e nos pesados, que não se combinam, ao contrário de outros heróis. Todas as combinações ficam por conta do pesado finta suave ou do zone finta suave. Ou mesmo do imbloqueável cancela, isso para ludibriar o seu adversário, induzi-lo ao perry, induzi-lo ao erro. Ou mesmo penetrar a sua guarda usando o guard break. E no guard break você precisa usar aquele raciocínio rápido. O que você quer no jogo é a relação risco-recompensa. Chamar as almas punindo dentro do guard break com ataques pesados ou puni-lo severamente usando o zone. Então são decisões difíceis que você vai precisar fazer, tendo em vista contra quem você está lutando. Seu adversário é habilidoso, você não consegue furar a guarda dele, então ao fazer o guard break é bom eliminá-lo rápido usando o zone. Mas se você quiser brincar com o seu adversário, você pode arriscar os três golpes pesados ou três golpes leves para chamar o hit kill. Que na verdade não é hit kill, são 95 de dano e eu acho que vem um nerf por aí. Bom cara, eu espero que você tenha gostado desse tutorial e que nele você tenha encontrado alguma solução para o seu jogo. Se você tiver dicas ou algum macete, posta nos comentários. Vamos dividir esse conhecimento com a comunidade. Vou ficando por aqui, convido você para assistir as nossas lives em três canais. Game Nervoso no YouTube, Tiozão Nervoso no YouTube e a gente está na Twitch, cara. Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui, forte abraço. Fui!